Cebola faz mal para gastrite? Oi, tudo bem? Se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Presente em saladas, temperos, molhos e recheios de salgados e tortas e em receitas de pizzas, por exemplo, a cebola é um alimento que possui 29 calorias por unidade pequena. Ela é fonte de nutrientes importantes para o funcionamento apropriado do nosso organismo como fibras, cálcio, ferro, potássio, manganês, vitamina B6, vitamina B9 e vitamina C. Mas será que quem tem gastrite pode comer cebola? A gastrite é uma condição que é descrita como inflamação, infecção ou erosão do revestimento do estômago. Ela pode ser causada por vírus, parasitas, fungos, o refluxo da bile para dentro do estômago, estresse, ingestão de esteroides, consumo de alimentos picantes, uso de medicamentos anti-inflamatórios não esteroides, o abuso de bebidas alcoólicas e por bactéria. Mas afinal, cebola faz mal para gastrite? A cebola é rica em flavonoides, que são substâncias antioxidantes. Os flavonoides podem desacelerar o crescimento da bactéria, que é uma das possíveis causas da gastrite. Os flavonoides ajudam a prevenir que ocorram danos nos revestimentos do estômago e do esôfago. Pesquisas mostraram que alimentos ricos em antioxidantes, como aqueles que possuem doses elevadas de vitamina A, vitamina C e flavonoides, podem contribuir com a diminuição da inflamação no estômago e a reduzir os riscos de desenvolvimento de distúrbios digestivos. Sendo assim, comer cebola crua na salada, ou em molhos leves, não vai fazer mal para gastrite. Caso você deseja comer cebola frita, como os famosos anéis de cebola, tenha cuidado. O consumo de frituras pode provocar o aumento da inflamação do revestimento do estômago. Compartilhe essa informação. Assista nossos outros vídeos. Até mais. ... ... E aí ...